Segundo o atestado de óbito de Cláudia Silva Ferreira, ela foi morta por um disparo de arma. O laudo foi divulgado hoje pela Polícia Civil Carioca. Cláudia teve o corpo arrastado por 350 metros por um carro da PM, após ser atingida por um tiro no Morro da Congonha, subúrbio do Rio de Janeiro, numa operação da Polícia Militar. Os três policiais que estavam no carro foram presos em flagrante. Dois inquéritos foram abertos para apurar o caso. Pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a morte de Cláudia chocou o país. Ela se solidarizou à família e lembrou que Cláudia tinha quatro filhos, era casada, havia 20 anos e acordava de madrugada para trabalhar em um hospital. O governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que espera a expulsão dos policiais envolvidos e classificou como abominável a operação. O jornal A Nova Democracia conversou hoje com amigos e com o marido de Cláudia e fez um vídeo que a gente assiste agora no Jornalismo Colaborativo. A trabalhadora foi morta por policiais militares que faziam uma operação na favela na manhã do último domingo. Cláudia foi colocada com vida em um camburão, que foi flagrado momentos depois com o porta-malas aberto e a trabalhadora sendo arrastada por ao menos 250 metros. Eles chegaram na maior covardia, ela não era bandida, não é nada, eles falaram que ela era traficante, estava envolvida. Envolvida com o quê? A única coisa que a gente sabe que ela é envolvida é com a vassoura, com a pano de chão e com a pá na Nova Rio. Ela tem quatro filhos dela, tem mais quatro que criam da irmã dela, entendeu? Ela é trabalhadora, mataram a mulher na maior covardia, arrastaram o corpo dela. Esses policiais têm que parar com a mania de achar que na comunidade só mora bandido, traficante, não, mora moradores de bem, pessoas que têm filho para criar, nossos filhos estudam. O único tiro que saiu foi da arma deles, não teve confronto com traficante nenhum. Eles chegaram na comunidade no dia de lazer nosso, era domingo de manhã. As crianças todos os domingos jogam futebol na quadra e se matassem essas crianças. Quando chegou aqui, aí já viu o alvoroço dos moradores dizendo que os policiais tinham matado a minha esposa. Não. Cheguei em cima de um e perguntei, onde está minha esposa? Ele falou, no Carlos Chaga. Por socorremos com vida. Ela só era aqui com vida. Aí olhou assim, deu um sorriso irônico. Ela, para mim, era minha mulher, minha amiga, minha mãe. Ela era uma multimulher.